A Lua Inteira Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver voltar O toro tem a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum danço A trajetória escapa ao risco As mãos esquemam seu nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu A Lua ao lado escuro é sempre igual O espaço, a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre estar lá e ver voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver voltar O toro tem a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum danço O toro tem a noite, como a noite vai fermer o fogo Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver voltar O toro tem a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum danço O toro tem a noite, como a noite vai fermer o fogo O toro tem a noite, como a noite vai fermer o fogo